O Senhor me abençoa a cada vida nesta noite. Sabemos que é uma mini vigília. E mini vigília é o lugar de dar lugar ao fogo e ao Espírito Santo. Gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 51, rapidamente. No verso 7, diz assim, Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Escolha a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e remove em mim um Espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Nessa oração que Davi lhe faz, conhecemos esse texto e sabemos que aqui existe um pecado muito grande, e a gente conhece isso neste Salmo 51. Eu já falei isso em uma outra oportunidade, e Deus tem falado comigo esta semana. Muitos dez meses nós fazemos uma série de coisas na presença do Senhor, e devido ao dia a dia, nós vamos deixando algumas coisas desapercebidas. E muitas das vezes, a falta da busca devido à correria do dia a dia, às vezes a gente se sente um pouco fraco. E o mais importante de tudo o que nós fazemos na presença do Senhor, na casa do Senhor, nada disso vai ter valor se a presença do Senhor, se a unção do Senhor não estiver sobre as nossas vidas. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor nesses últimos tempos, porque sabemos que muitas coisas têm acontecido nas igrejas, mas sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos tempos, o Senhor derramaria a unção, o Senhor derramaria o poder dEle. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, mas Ele está aqui pronto para te ajudar, pronto a derramar a unção dEle sobre a tua vida. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, eu amo esse louvor que eu vou louvar agora. E Ele fala muito ao meu coração, é uma adoração verdadeira a Deus, é um louvor que infelizmente hoje em dia nós não ouvimos mais. Que Deus venha falar ao teu coração. peça ao Senhor nesta noite que acima de todas as coisas que a presença dEle nunca venha ser afastada de você. Porque sem a presença nós não conseguimos fazer nada. Sem a presença é somente um dom, um talento. Vamos louvar. Não me agradecer pelo bem que fizeste a mim, não me agradecer pelo bem que fizeste a mim, não me agradecer pelo bem que fizeste a mim, mas profaste teu amor sem fim. as vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão e nós não conseguimos. Amém. 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 Seja glória A gente Seja glória Deva atenção Sem pedir A justiça De uma dor Que me diz Deu poder Que me diz A ver Queremos Temos a glória Que me fazemos Temos a glória Estrela Queremos Queremos Temos a glória Só pra te Tua vontade Não vou desistir E se o aplauso Eu perceber Tua qualidade Deu poder E se o aplauso Tua vontade E se o aplauso Tua vontade Aleluia! O Senhor! Olha! Meu acerto! Senhor! Eu! Eu! O! O! Eu! 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 Ele é o meu coração Ele é o meu coração Só que eu vejo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.